Salve, salve família! Hoje a gente volta para o mundo com somente um bloco, em busca de uma aventura multiplayer, aonde a gente quebra o bloco, toma susto, constrói tudo em círculo, constrói o círculo errado, salva animais, joga bicho pra fora do bloco, constrói muita farm, realiza capitalismo, construímos três beacons e construímos o melhor mapa de 100 dias de um bloco brasileiro. Então se você curte 100 dias e um bloco, não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, cara, porque somente 25% das pessoas que me assistem são inscritas. E se todo mundo se inscrever, a gente chega em um bilhão de inscritos semana que vem. Agora, bora lá se divertir em somente um bloco multiplayer. Calma, Rubio, antes de tudo, mano, nós temos que descobrir a situação, mano, nós temos que fazer as nossas metas para esse vídeo. Primeira meta, quebrar sem cair. Será que dá? Uh, que medo! Oh, já colocou um outro aí, velho! Tu vai cair, louco, tu tá na beirada! Ô, família, descobrimos o hack no Minecraft. Olha o meu boneco aqui! Nossa, mano, eu tô hackeando Minecraft, olha isso. Vamos ver se cai. Ah, caiu! Mano, o objetivo que nós temos é fazer farm de pedra, reprodutor de villager, farm de ferro, separador de item, farm 10k de mob trap, trocar com villager, farm de manance e abóbora, tentar fazer uma raid, mas não sei se tem como, e terminar o dragão do Wither com o dragão do Wither. Mano, eu acho que é de boa. O segredo é nós ir para o Nether. Ah, nós temos também um desafio aqui, velho, que é para nós construir somente em círculo. A gente não pode construir de nenhuma forma que não seja um círculo. Começar de agora. Não, agora não, mas daqui a pouco. Profissional do One Block, mano, nós já jogamos o One Block normal, o One Block Lucky Block, nós sabemos de tudo. Nós tinha que ter feito o bagulho no slab de baixo, velho. Nossa, velho. Já começamos bem, mano. Ô, mano, nós é praticamente profissional disso daqui, velho. Eu já tô melhor do que com 10 dias no meu próprio bloco lá que eu joguei. O barco sobe slab? Ei! Travamos o porco no lugar pior. Ô, velho, nós já tá melhor do que 50 dias no primeiro bloco, mano. Viu? O bloquinho desceu pra baixo. É aquele bloco de gravar. Coloca o bloco embaixo do bloco, velho. Vai, você faz isso, porque eu sou... Easy, bro, vencemos. Ó, redondinho, mano, aqui, ó. Esse aqui tá bem. Vem, velho. Vem, quanta partícula! Tô louco, cadê você? Rubio, que legal. Que isso? Só na broderagem, né, mano? Primeiro dia, primeira fase. Cara, o que é bom é assim, mano, uma fase em um dia. Eu vou começar a fazer uma farm de plantio. Veio um bloco do dinheiro, vem cá. Esse aqui é um bloco do dinheiro? Esse é, esse é o bloco da Amazônia, mano, nossa. Ó, nós tá mó bonzão, já temos até plataforma pra farm e pá, velho, nossa. É que assim, passou um dia, eu tô bem cansado. O que é que você acha da gente dormir nesse chão aqui? Só se você dormir de conchinha comigo. Ah, se fizer frio, acho que rola, hein? Eu sou a conchinha maior. Nossa, mano, eu queria ser a conchinha. Põe um porco, Rubio. Coloca o outro porco no caso do porco ali, velho. Não, tem dois porcão agora. Esse daqui é a Peppa Pig, e esse aqui é o Pig Peppa. É o George. Vaca! Eita! Véi, nós tem que alargar esse bagulho aqui, né, mano? Ah, não, o cara largou demais, mano. Quando que nós conseguimos fazer um girador de pedra nessa bagaça pra nós poder construir, velho? É tudo redondo, né? Nós tem que circular o bagulho aqui, né? Mas você sabe fazer ou você só tá fazendo de zóio? Tô fazendo de zóio. Ah, o bovelho, o Bob Rojo! Eita! Nós tem duas bolonas aqui já, né, velho? Véi, o Mac Chicken Nugget, Chicken Nugget, é barco, barco, barco. God. Nossa, velho, eu tô guloso do bloco aqui, mano. Vai um porco. Mano, esse porco tá uma carte que vai me empurrar pra fora. Porco sem vergonha. Pô, eu tô orgulhoso de nós, velho, nós não perdemos um animal até agora. Nenhum. Véi, nesse ponto, no meu, velho, eu tinha perdido todos os animais já. Oito bichinhos, velho. Pô, velho, terminando essa fase, nós temos que fazer uma situação pra eles aqui, né, mano? Mas, mas, vê, velho, acabou essa primeira fase, nós temos que dar uma situação aqui, velho. Oh, 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 oh. Iiii. Undergrounder. Bora dar uma geral nessa porcaria aqui antes de fazer qualquer coisa, que tá uma zona, né, velho? Vamos meter dez bloco? Porque lembra que tem aqueles bichos que vêm e atacam zanã na gente? Ah, realmente, dez de diâmetro, né? Ô, velho, nós vamos ter que realocar esses animais. Esse vai ser o círculo do broco. A gente tem que mudar esses animais de lugar agora. Isso tá dando mais trabalho do que era pra dar. Por que que a gente inventou de fazer círculo? Loco, não, sabe qual vai ser o pior de tudo aqui agora? É porque pra gente tirar os bichos daqui, a gente tem que tirar eles do barco. E quando eles tiram do barco, eles dão um teleporte pra não sei onde. Por que que a gente foi inventando? Terceiro dia, nós já tá se arrependendo. Vamos fazer um círculo de quinze pra eles por enquanto? Beleza. Eu fiz errado! Vencemos, fiz certo. Construindo uma plataforma redonda. Olha, a nossa plataforma tem uma birruguinha aqui, velho. Agora a gente tem que descobrir qual que é o círculo que cabe no meio desses dois círculos. Pra nós fazer outro círculo de ligação, né, velho? Colô, colô, eu tô cansado. Velho, eu tô com dor de cabeça. Vamos dormir com esses porcos. Ô, mano, por que que a gente inventou? Salvar tudo, desanimar, velho. É mais fácil jogar essas porcaria longe, mano. Não, não fala assim, só que a galinha. Galinha pode falar porcaria. Ai, eu não! Ei, o que aconteceu? Eu estava de costas, eu não vi, eu quero uma explicação. Perdemos um porco, Rubio, eu não apertei F3 mais B, Rubio, foi mal. Ó, nós tem carne de porco, eu vou deixar você comer a carne de porco. Ah, mas ainda tem outro porco. Não, eu achei que nós tínhamos perdido todos os porcos do mundo. Ah, tá de boa, velho. Não, não. Eu tenho que saber esse primeiro, esse é o primeiro mais importante. Depois os outros nós adaptamos. Tu é o cara das bolas, vai. Eu vou deixar tu fris. Ah, mano, eu vou mexer nas bolas aqui desse mundo, beleza? Sete, vai ter que ser um círculo de sete. Ô, mano, eu vou virar um matemágico, velho. Eu quero ver alguém falar que eu não sei de matemática depois desse vídeo, velho. Ô, velho, deu errado, velho. Não é sete bloco, velho. Sete. Vêêêêêêêêb. Por que que minha... Ai, ai, ai. Ah, os caras lá falando que eu não sei fazer matemática. Véi, e eu consegui fazer um monte de bola. Você tá fazendo uma bola aí também? Você tá copiando a bola que eu fiz, né? Deixa eu ajudar na bola do Rubio agora, já que eu fiz a minha bola, né? Na broderagem, né? Rubio, só na broderagem. Você fez um oval. Véi, isso daqui não é um círculo. É oval, Rubio. Conta com um ovo. Véi, o cara quebrou a regra do ciclo. Não é fazer círculo e ovo, então. Pô, na moral que eu tô surpreso com a nossa capacidade, véi É muito bom É muito profissional de um bloco A evolução chega a assustar A idade da pedra, mano Só que a gente é evoluído, a gente tá fazendo plataforma A idade do círculo, irmão Vou fazer uma fornalha já A idade da bola Tenho que fazer uma picareta de The Rock Pra mim é o suficiente Mano, o cara pegou o ferro e vazou, véi O cara me largou aqui Pô, mano, você lembra quando que nós consegue Ah, comida, Rubio, comida Me dá uma lambida dela aí Me dá uma lambidona, vaca Nossa, que delícia Eu só consegui fazer apenas uma cama A gente vai ter que revezar Nada, véi Eu durmo apertadinho com você na mesma cama Eu vou dormir no pé, mano Só na broderagem Eu vou dormir em cima do teu pé Ah, mais uma, mais uma, mais uma Mano, agora é só ficar lambendo essas vacas Até o final de 100 dias Que nós temos comida infinita, véi Isso daqui é tipo uma máquina de sargadinho Conseguimos o mega árvore, Rubio Conseguimos o mega árvore O objeto de desejo Quase que eu joguei ele pra fora Esse é o objeto de desejo Bora fazer outra bola só pra árvore E se tu fizer uma bola de 25 E daí nós farma muita árvore lá dentro Porque é 25, né, véi Eu vou pegando a madeira pra gente já Preencher completamente o nosso grande circo Olha, nós já tá ganhando dinheiro, Rubio Muito bom Boa O cara tá rindo enquanto eu tô fazendo circo, véi Não Errou Aqui, ó Concertemos Acertemos a vida Essa grande bola, mãe de todas É a farm de árvore Então, vai colocar a terra em um lugar aqui Cutuca primeiro Depois cutuca Ô, mano, eu não quero fazer nada Até a gente ter as mega árvores, véi Ô, mano Sabe o que parece, véi? Que nós era muito burro Quando jogamos aqui pela primeira vez, véi Porque eu demorei uns 10 dias Pra fazer metade desse progresso, véi Nós era muito burro, véi Primeira vez que você joga isso aqui, você sofre A segunda, você é pro player Ô, e se a gente fazer um círculo de 50 de diâmetro E colocar todos os animais em uma grande bola? Nossa, véi Ô, primeiro Ô, agora vai dar pra fazer plataforma de pinheiro, né? Que é bem mais bonita Ô, boy Ô, boy Tá lindo, boy Me dá os bagulho aí, boy Eu preciso de mais duas, boy Meme É meio lixo, tá ligado? Tem ideia ruim Mas talvez não tenha sido tão ruim Querer construir só em círculo Trabalho a gente consegue, né, mano? Melhor do que conversar com galinha, mano Ô, a gente precisa guardar esse bichão aí Ai, a Nara nasceu no Slash Esse não precisa mais Ai, oi Cora que me jogou pra fora Olha, pinheiro Mano, a gente tem que salvar eles Ah, véi Eu não vou mexer no coelho, não Pode se virar aí Véi, eu tô salvando o coelho, véi Nossa, mano Eu sou muito digno de jogar 100 dias na Amazônia A minha Amazônia Era a Amazônia do cometador de não vivo, véi Menos pra gato Os gatos eu salvava O resto eu cometi a não vivo Conseguimos mega árvores Ele pulou Ele pulou Vou continuar cavando aqui o negócio Ah, eu quero passar essa fase logo Eu não aguento mais Ah, véi Não Veio mais desses bichos Não, sai Eu não quero vocês aqui O coelho Expulsou da plataforma Mano do céu Vem o baú do Ben 10 Não, não quebra o nosso estíaculo Olha aqui, rabioso Chegamos na época das mega árvores Nossa Olha a mega árvore Véi, tem nem quatro dias Eu já não gosto do jeito que essa farm aqui tá ficando Vou ter que mudar ela Pronto, agora não vai mais ficar nascendo bagulho no nosso caminho A gente pode andar ré Tá bonitinho, véi Tá bonitinho as bolas, mano Ó Olha lá A ideia não foi tão ruim no final das contas Ou duro que a gente fica na pedra Até a gente conseguir troca com village Ah não, até a farm de ferro, né É bem necessário Nós vai direto da pedra pro Dima Essa árvore, quando ela tá sendo cortada, ela é muito feia, mano Olha isso Ô, mó tortão, né, mano O bagulho de zão tortão Ô, mano, sabe o que tá na hora de nós começar a fazer? O círculo desses animais, né, véi Eu vou fazer um circão pra cá Lá vai eu fazer outra bola enorme Nossa, esse é grande, véi Véi do céu Eu acabei de ver É muito grande Nossa, mano Vai fazer mesmo os 50? 51, véi Mano, é muito grande Vai ser esse Vai ser esse O dos animais Mano, eu tô me perdendo real aqui, véi Véi, esse círculo vai ser muito maior do que qualquer coisa que nós já fez, mano Mano, você tá se divertindo com essas árvores grandes enormes, né, véi Véi, eu fiz metade da bola certa Ah, não, eu fiz errado Ah, eu caí Não, não Não Que burrice que eu fiz, véi Ah, mas eu só perdi umas tochas, tá de boa Pô, pode cortar madeira, filho Não vai precisar pra completar tudo aquilo ali, ó É Ai, sai Pronto, arrumei Era só um bloco que tava errado Véi, e tá certo Três quartos do círculo família do céu Se eu juntar esse de 50 pela primeira, mano, você vai ter que cortar madeira o resto de 100 dias Olha o tamanho disso, véi Mano, eu acho que se nós cortar tudo isso daí agora, nós tem o suficiente, mas tem que cortar tudo Véi, eu... Fiz de primeira, caí no buraco uma vez, caí, mas fiz de primeira o círculo de 50 por 50 por 50, véi Do céu, muito dinheiro nós vai tirar daqui Ô, mano, eu espero que nós tem a madeira pra terminar tudo isso daqui Que isso, véi É, irmão Não, filho, pode colocar uns 10 packs no inventário aí Ô, mano, mano, acho que nós foi muito grande Véi, isso daqui vai ser de animal, véi Tá muito grande Véi, nós tem muito espaço agora, véi Isso aqui dá pra fazer a casa, dá pra fazer a separação dos animais Dá pra fazer a casa daquele vírus e da forma de ferro, véi Ô, boy, nós tem muito espaço agora, boy Esses coelhos aqui... Olha pra lá, olha pra lá Eita, menó Não, 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 o teu zumbi, o teu zumbi Eu vou empurrar o barco até chegar nele Aí, foi, foi Salvamos a situação Pô, dá pra fazer um quadrante pra cada animal, né? Daí no das ovelhas que a gente coloca a grama Mano, o animal vai ter mais espaço que a casa que eu construí no último 100 dias, Rubio É, Mojang, coloca aí a cerca torta pra nós, na moral Só esse bagulho agora, Rubio Dá de 10 a 0 nos nossos 200 dias que nós jogamos Na verdade, o Oniblock nem conta, né? Meu Deus do céu Não, sai de pé Não, nós era muito burro naquela época, véi Não, mano, não tem como você olhar pra isso daqui Se não falar que nós não é o profissional de um bloco, véi Nós é pro player de um bloco, mano Quem era aquele cara que jogou 100 blocos naquela vez, véi? Nossa, nem conheço aquele sujeito, viu? É o outro ser humano, né, véi? O poder da matemática e das bolas, véi Ó, esse é o único círculo de 50 por 50, tá? O primeiro quadrante aqui da esquerda pode ser as vaquinhas Agora eles vão poder fazer fio, mano Nossa Não, vai com a safata que nem isso aí Pra onde você vai, minha filha? Volta pra cá, não vai cair, não Vem pra cá, mulher Faz um monte de fio Faz mais fio que vocês já fizeram na tua vida inteira Agora vocês vão começar a fazer fio Agora, no lado direito aqui, vamos colocar os porquinhos Ai, o porco tá com o zumbi, véi Vai Pronto, pronto Servemos dois porcos Então, vou mexer as galinhas só porque eu peguei essa daqui primeiro Entra Vem, a galinha fez cocô de ovo dentro do barco, Rubio Ó, eu vou limpar aqui o cocô de ovo dela Ó, ó, ó Falta uma vaquinha, gente Falta uma vaca, Rubio Ô, o da ovelha, nós tem que colocar a grama, né? Vamos colocar a terra no da ovelha Daí a grama, nós pensa o que nós faz Ó, ó, fez um engavetamento de ovelha Faz fio, porcão Faz fio Ô, Rubio, eu não queria falar nada não, mano Mas nós é profissional, véi Mas se não me engano, você não vai ficar com uma picareta parada Vai só com a picareta parada Ah, corre Ah, você cutucou ele, tadinho Ó, ó Pena e cogumelo Suguei tudo Quebrei o bloco Eu sou... Eita Peguei tudo já Ó, nós tem um mapa, família Bora abrir um mapa, Rubio Ó, esse mapa, nós vai abrir e nós não pode cutucar mais ele, tá? Velho, tá muito bonito, mano Tá muito bonito Qual fase que é essa depois? Ah, é a do gelo Olha Eita A velocidade Velho do céu, eu tô muito concentrado em trocar a ferramenta aqui, véi Tem que trocar na hora... Ah, remendo! Cadê? Não! Remendo! Perdemos o primeiro remendo Mas, gente, não tinha osso mesmo? Nossa, véi, na moral, manda um remendão aí pra nós o jogo Ah lá Nossa, ele deu um pé de coelho Você sabe por que eu chamo os esqueletos de carça erguida? Porque chega uma hora aqui que nasce uns esqueletos só de calça, tá ligado? Daí que começou o carça erguida Daqui a pouco não vai ver ele Eu lembrei disso agora Nossa, eu tô muito potente Deixa eu quebrar aquele ur ali Vai lá, vai lá, vai lá Quando eu joguei isso aqui pela primeira vez, a Raposa Simples, a gente fugiu do mapa Mas agora elas têm espaço, né? Construiu bastante Eu não vou me preocupar com essas baguinhas, não, véi Se você quiser, você faz, mas eu não quero Eu só quero usar o animal da fazenda Não liga pra um dos bonecos mais raros do jogo Remendo! 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 Não! Velho, velho, velho Não, 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 não O remendo tem dois neurônios, família O remendo tem dois neurônios Não, não pode Vem cá, raposa do bicho Vem cá, raposa! Você fez o remendo pular Sai daqui, sai, sai também Essa raposa eu não faço questão Remendo! 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 Vai, vai, remendo! Vai, vai! Vencemos demais O Rubio não consegue nem me tag nesse mundo? Eu esqueci Eu quero uma desculpa pra conseguir villager O Rubio conseguiu uma desculpa Meu Deus, eu tenho posterpare! Eu vou sair daqui com o remendo Ah, ele caiu! Se liga, na roupa do Rubio Kaine Ah, você quebrou o bloco, então Pode ir lá, se divirta Remendo, eu tenho cinco osso, velho Dois, três Ai, foi no último! Graças a Deus Remendo, meu velho amigo Véi, se essas ovelhas comerem essa grama por telepatia Nós vai ficar pistola E essa daqui é a fase que é pra nos dar lava Cadê a lava, mano? Véi, não é o baú com lava Ah, não, não Tá na fase gelada, velho Eu achei que nós tivéssemos na caverna Cadê a lava? Rubio, tem outro lobo pra você! Aqui, Rubio Ah, peguei o seu lobo aqui, Rubio Cuida dele Ó, mano Se nós temos dois lobos Que nós quisermos mais lobos Qual lobo vai ser a moeda Nossos dois lobos? Ó, mano Esses caras estão erguendo muito a calça aqui, velho Tá aparecendo um milhão deles Ô, e se eu ficar aqui perto pra pegar E você quebra? Ó, QI elevado Não vai ser uma boa ideia Porque na hora que nascer um creeper Tu tá mais colado QI não tão elevado Opa, opa Ô, Larry Vem, Larry Ah, não É o baú Nossa, achei que era o Larry, velho Vamos ver se o Kloé é mais pidão Não, não é, não Foi de primeira Nossa, o Remen O Remen Você tá me deixando com vergonha, velho O Crowley foi rápido Remen Seu bicho safado Colô Oceano Não, vai nascer Guardian Véi, véi, vai nascer Guardian Ô, esse parque vale a pena Estender essa plataforma central Até aqui, né, mano Tipo, até aqui E lá vai o Locolou Fazer mais bola Porque a bola tá pequena Tem que aumentar a bola Ô, mas depois dessa bola aqui Ela vai ficar muito grande Não precisa de mais bola Depois dessa bola Ô, vai ser metade do nosso brocão lá, velho Ô, velho Depois que você faz aqueles gigantes Esse daqui é facinho, mano Véi, eu fiz tudo de primeira, Rubio Você não vai acreditar Como que a minha habilidade em círculos aumentou Em vez de quebrar esses aqui do meio A gente deixa eles como sinal de lembrança do começo Mano, o urso é muito sem vergonha Ele foi na nossa plantação, velho Pô, tá meio que uma vibe Yin Yang aqui, né, mano Véi, nós já tem três baús de tralha rabiosso Mano, tá muito desorganizado isso daqui Tá subindo uma fumacinha, velho Quando a gente quebra os negócios, velho É que agora o cara falou Mano, esses caras são muito bons, né, velho Tão pegando fire Pô, se eu não me engano, é nessa que a gente vai conseguir umas tartarugas Ah, tartaruga eu quero salvar Rubio, pega a tartaruga, pega a tartaruga Tartaruga é fofa, nós queremos guardar ela Ah, diamond, diamond, rabiosso Lula, blus, gol Ô, salmão, pulão Tadinho, vai cair pra fora Ó, vai nascer alguma coisa entre eles Ô, deixa eu contar, velho Olha Aqueduto que a gente nunca vai fazer Ah, tchau, tchau, tchau Se vira com eles, Rubio Vai Cutuca ele Cutuca ele Cutuca ele Vai Chora Easy, bro Ah, guarda, Rubio Se livra deles Pepechinho Ah, nem vou parar de quebrar o bloco Se esse peixe aí não vai apressar pra nada O quê? Eita Pulou pra fora O gorfo O gorfo Bem, cadê o nosso gerador de pedra, Rubio? Será que ele só vem na fase do Nether? Não, não tem condição Mano, na tua tela eles estão pulando mó devagar Não, aham É o gorfo da lua com a milha Não, 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 não Rabiosso, não Rabiosso, Rabiosso, empurra ela, Rabiosso Boa, boa Eles que caiam lá Essa Monster Party é fácil Os bonecos caem tudo pra fora, se liga Vocês caem pra fora, véi Só porque eu falei que vocês não vai cair Vêi, eu consegui um tridente Eu consegui um tridente, Rabiosso É a dúvida do tridente, mano Os homens do tridente Vai tridentar alguém agora Olha, veio outro tridente Nós tem quatro tridentes Vem no baú agora Uou 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 O Nuculo, desaparece, véi Mano, eu venho limpar o inventário Nem venho, nem venho Eu venho limpar o inventário, mano Quando aparecer um puder Que você só vai ver o meu cabelo ali atrás do baú Opa, upgrade Eu peguei Cinco Cinco tridentes, véi Nuculo, o que você acha que vai vir agora? Vamos fazer uma aposta Acabemos a fase? Acabemos A última fase foi de oceano Eu acho que agora vai ser Deserto vermelho Terracota Terracota Ah, é Jungle Ninguém acertou Tem biruliro, véi Você quer um biruliro? Eu não quero Eu não ligo pra esses biruliros aqui Ah, eu peguei um Eu peguei um deles Eu peguei os dois Véi, eu não queria o boneco Eu peguei dois Vem cá, pássaro Que não tem nome Porque eu não gosto de pássaro Vai, fica parado Cadê o outro, véi? Eu não gosto de pássaro nesse jogo, mano Uou Mano, eu só tô quebrando, véi Só tô indo É o Kinoi que é um girador de lava, mano Olha, gatinho É a Jaguatirica Não dá pra fazer gato desses Mas na moral, o gato tanto importa Porque a gente vai conseguir o gato depois Olha, canha de açúcar Boa, dá pra farmar O panda Vai, panda Isso, o panda entra que eu sei Guarda ele, Rubio Ô, mano, nós acabamos de conseguir o panda Mas aquele outro urso chatolino Ele tá escondido na nossa farm de árvore, Rubio Ah, uuuh Eita Ah, é um ovo girador já Phantom Ai, tem bambu também pra farmar Ô, véi, você faz questão de ter cavalo? Não Eu também não, mano Ah, eu não quero mais pássaro, não Se vira Quebra, quebra, véi Só quebra Até eles aparecerem Só quebra, véi Ah, agora eu volto, volto, volto Mas esses vex não tem espada Eles dão menos dano A nós é muito lixo, véi Aqueles ali vão voar pra longe Eu não quero saber Olha, esse disco aqui Ele dá copy no YouTube Não pode tocar, família Ô, mano, a nós tá tão obcecado Pelo gerador de lava Que nós tá ruxando demais Isso daqui, véi No meu outro 100 dias Demorou 50 dias pra eu chegar aqui, véi Ai Os bonecos tem alguma coisa com você, véi Que eles sempre vão atrás de você Sabe o que que é duro? A nós tá ruxando o bagulho agora Só que depois nós vai ter que fazer farm Desbagulho aqui, mano Nossa, véi O Rubio tacou o bicho pra fora, mano O Rubio, calma aí, véi Mano, a nós tá quebrando desde que dia? Desde o dia 14? Se pá, hein, véi Eu não sei mais Todo dia é igual aqui Nós só quebra esse bloco Uhul, cabemos Me dá gerador de lava Vai dar gerador de lava E a nossa parede de baú Aumenta a cada dia Que nem a nossa desorganização E ele falou pra alargar o nosso círculo Que coisa que é? É o deserto vermelho Esse tem villager Esse tem villager, se eu me lembro O que é? O camelo blindado Ah, vamos guardar um, né? Véi, nós tem um panda Duas tartarugas Uns periquitos Dois lobos E a gente não tem lugar pra colocar eles A gente só construiu pros animais de fazenda Nós vai ter que fazer mais círculo enorme Yes Objeto de desejo O Rubio, nós temos uma paredona de baú Agora, véi Pra se esconder O quê? O primeiro O de marco Conseguimos E agora começa a ganhação de dinheiro Pô, na moral que a gente já tem diamante o suficiente Pra fazer uma picareta pra cada Eu vou comprar diamante Eu não vou usar nada, não Vou comprar Veio ele Veio o bicho Esse daí é seu Eu não gosto desse, não Ó, a gente tem que urgentemente Dar um upgrade nessa nossa farm aqui, Rubio O Zomi O Zomi O Zomi Entra Entra Ótimo O que que ele vende? Só lixo Ô Rubio O Rubio Quando que nós vai gravar a Terraria de novo? A gente tem que esperar a atualização chegar, né? Pra ficar bem bonitinho Ver coisas novas É Porque a galera não sabe, véi Mas nós ficamos com um bloqueio muito grande Depois do último a gente não ter conseguido cometer não vivo no Lula Molosco, véi Pois é, é bem triste A gente fez muito trabalho, muito trabalho pra chegar até lá e a gente não conseguiu ainda dar alt F4 nele Mas ficou na bad, mano Ai, ele deu muito dano, corre, 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 louco Véi, se vira, se vira, Rubio, se vira Salvei o rabioso Mano, eu não lembrava que vinha tanto villager assim Eu achei que vinha só dois Ah, tem outra? Vou pegar só Vai pegar só uma? Vai ser um bloco de Noé, tá ligado? Um bloco de Noé Não, a parede de baú tá nos salvando, mano Olha, veio uma mula E um baú bem mula A mula, ela não foi salva na Arca de Noé Na verdade, ela foi gerada de uma mutação de cavalos entre cavalos Então não tem necessidade, tá ligado? Ah, mais um villager Ô, se nós conseguir mais um villager, já dá pra fazer o reprodutor e a farm de villager Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus Teus amigos, Rubio, teus amigos, teus amigos Velho, os caras dão muito dano Ai, eu acertei você Nem ferrando, que meme Vai logo, dá no Nether pra nós construir farm Eu quero fazer farm, jogo Olha aí, é mais um Larry É o Tracy Oi, Tracy, você se chama Larry agora Você trocou de nome Ó, vocês estão paradão, ó Deixa as entidades aí no bloco Aceleraram Ó, mais um amigo seu aqui Os caras abrem o baú e quebram, véi Ô, Rubio, a gente não combinou isso até agora Foi por intuição, mano Não, isso tá vindo atrás de mim, véi Mano, um comete e não vive o outro quebra, véi Isso que é eficiência Uhul Agora o jogo fica sério Mano, eu tenho que fazer um teto, mano Porque agora é o Nether e tem guest É o Nether? É o Nether Agora o jogo começa Pro Nether, a gente vai precisar de uma parede aqui nos protegendo Pra nós não perder tudo que nós temos Aqui tá tudo na madeira Ô, véi, que bagunça que a gente fez aqui, véi Mano, se pá que isso daqui é o suficiente pra nós sobreviver ao Nether Mano, nós é muito pro player de um bloco, véi do céu Ô, Rubio, o plano de ação é O momento que a gente conseguir o portal A gente para tudo e vai resolver todas as pendências Que a gente tem muita coisa pra resolver que a gente tá ignorando aqui, véi É, então a gente tem que buscar o portal primeiro pra depois cuidar desse aqui Isso, porque o Nether é o segredo do nosso plano inteiro Ô, porco Ó, ó, ó Muito boa essa porta que nós fez Eu acho que tem essa picareta de diamante Ô, Rubio pegou o primeiro Netherite Opa, opa, obsidiana Ainda bem Eu vou ter que fazer uma picareta pra mim também, pelo jeito Ihuu Eu peguei uns bagulho aqui, nem sei o que ia Uh, boa, 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 boa Meu Deus, esse, esse daí é o bicho Esse é o bicho Mano, o zumbi Ah, ele me jogou pra fora Não, eu tenho o Netherite no inventário Eu tenho o obsidiano Eu não devia ter ido atrás do porco Eu perdi uma picareta de diamond, Rubio Conseguimos o Rubio O gerador da lava O guest Ah Meu Deus Ai, tem porco, ai, tem porco, ai, tem porco Não, não O porco me pegou, véi Crânio do Wither Poxa Véi, que bad, só você pode pegar obsidiano agora O bloco do desejo Vê esses bichos chatos, mas não vê o que a gente quer que obsidiano O segundo bloco do desejo Ah, não, 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 não Eu tenho que guardar obsidiano, Rubio, rabioso Ai, vê, vê o bicho que atira Não, tá pegando fogo Eu vou apagar, eu vou apagar Ah, véi, 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 véi Boa Ô, Rubio, eu quero saber onde você arranjou essa armadura de ouro aí Foi dos porcos ou você fez? Foi do porco Acabou Aquela foi do nosso portal Vencemos Os papagaios limitam o pillager Eu juro pra tu, véi Véi, você tá ficando louco da cabeça, Rubio Peguei uma pederneira Bora, rabioso Vencemos Mano, eu esqueci que eu odeio o Nether desse mundo aqui Ele é horrível Véi, que bagunça esse bioma aqui Já esse bioma é o bom Esse é o que não é gosto Quartzo e greve é o que não é preciso, rabioso Eu tô com quase dois packs aqui Mentira, eu tô com um pack e meio de quartzo Acho que tá bom Vamos pegar cascalho? A gente tá muito God Nossa, eu tô pegando cascalho na mão, véi Porque eu quero muito cascalho Chega Acabou a comida, saímos do Nether Tchau Tchau, Nether Aqui já tem algumas terras aqui que eu fiz aqui pra duplicar Pega a sua inchada aí E agora nós temos que duplicar tudo isso O maior rolê, zão Coloca toda a terra que nós começamos Ela é da bagaceira E lá vai nós fazer tudo esse baguizão aqui agora Meu Deus do céu Essa vai ser uma parte que a gente vai desfertilizar a terra O que não faz nem sentido Porque a gente precisa de terra fértil Véi, nós tá tirando o cocôzão da terra, véi Tá ligado? Cocôzão do Nether Ô, véi Três, quatro packs e mão quebrada Ô, toma isso daqui Acho que eu vou precisar de só dois packs pra minhas farm Agora nós começamos a fazer a farm, né, Rabioso? Fazer... Ai, tem que fazer coisa de villager Nossa Eu amo villager, mas eu odeio villager Mas eu amo villager Véi, nós tem quatro villagers Aí vai ser a farm de ferro Não, aqui é a farm de homens A de ferro Véi, eu tava pensando Naquela ponta da galinha com a ovelha Tá ligado? Ali, ó Pô, nós vai precisar de bastante lã Vamos colocar as ovelhas ali dentro? Ah lá, pra fazer uma farm Nós tem que terminar de colocar a terra aqui Ai, quase que solta um meme aqui agora, véi Vai, eu já soltei um desse aqui, mano Não, vamos fazer pra cima, né? Eu tô fazendo a plataforma pra baixo A farm de pedra, ela é alta Você vai descer ou vai abaixar? Eu ia descer a plataforma, mas eu vou... Tá perdido, véi Ô, véi Tem uma gaiolinha de observação aqui Muito legal Mano, tá bonito nossos bagulhos, véi Tá muito bonito nossas bolas Ô, ô Que crime? Que crime? Que crime? A escada tem que ser circular, véi Vixi Vixi Ô, esses caras não é normal, véi Ô, ô, é um crime É um crime cometer construção não circular É um crime Só as farms que a gente não consegue alterar o suficiente pra ficar circular O resto, fi Ó, já temos até um sistema de coleção de villager aqui Muito bonito Agora eu tenho que fazer o meu circo É os caras da civilização antiga, tá ligado? Dos alienígenas antigos, mano Do History Channel Nossa, mano Um bicho deu uma fungada aqui do meu lado Vem O bicho e o funga Tô nem zoando O boneco fez E não era um porco, véi Pega a farm aqui, homem Nossa, vai virar um fazendeiro Venha Vem aqui, véi Mano, esse cara tá testando minha paciência, véi Ele tá olhando pra composteira É impossível É capaz dele ir atrás do zumbi Ao invés de vir aqui nessa porcaria dessa composteira, né? Mano, ele não larga esse outro villager aqui Ele quer entrar no barco do outro villager Véi, ele tá me zoando Ele subiu uma escada circular, mas não subiu o que eu queria Ué? Ele tá indo? É milagre divino? Ele tá indo sozinho Não é exatamente o que eu queria Mas é um progresso Não! O villager caiu pra baixo do mundo Véi, o villager foi pro void Isso mesmo Sobe pra cima, os dois Vai, vai, vai Véi, nós temos outro problema O villager anta caiu no buraco aqui, mano E esse outro quadro caiu também Véi, eu construí um túnel porque eu não quero perder esse villager Ó, véi Ó, ó, ó O villager Você tem que vir agora Vai, vai Isso, isso Tá certo Tá indo Isso, isso Ah, vem cima demais A farm tá pronta, abelso Agora só tem que limpar tudo que é bagunça que eu fiz E fazer uma bolona Véi, você tá construindo uma baguizão, hein? A farm dos caras vai ser redonda, véi Meu Deus Não, a farm não precisa, mas a plataforma da farm é obrigação Não Véi, a farm também tem que ser redonda, véi Não, daí é demais, véi, já é demais, já é demais Nós não temos essa capacidade redstonista Ah lá, véi, eu tô virando o maior pro player de círculo por causa desses 100 dias, mano Eu construo bagulho sem olhar na internet agora God Mentira, eu olho só uns 10 segundos depois de já ser construído Ou, muito chique Ou, tá muito sensacional Agora nós vai ter villager no buraquinho E eu faço desse jeito, levantada no ar Porque é muito fácil você tirar os villager dali depois pra fazer tudo que você quiser Não tem em preda o suficiente, mas Eu não quero fazer de netherrack, véi Pra deixar bonitinho, então Netherrack você faz no teu mundo amplificado Que não tá eu lá pra encher teu saco Aqui, quando tá jogando comigo, não pode fazer farm de netherrack Ô, real, véi Eu também vou precisar de pedra, rabioso Pra minha próxima farm, rabioso Faz uma farm de pedra aí pra nós, rabioso É pra acabar com o pequeno gojão Olha, nós já tem um neném no primeiro dia Muito bom Farm de preda Feita com sucesso A maior farm, a gente detona aquela ali Quebra aquela ali Véi, essa farm é muito lixo, mano Maior que nós tem Onde tá o ferro, mano? Mano, talvez a gente não devia ter feito essa bagunça de baú, véi A gente tinha que ter ido um pouco mais devagar, mano Nossa, nós pulou muito com fome no bagulho, mano Ô, rabioso, você tem certeza que nós tinha ferro, né? Tá, ó Nós tem que fazer com muito cuidado a redstone, mano Nós não pode desperdiçar nada aqui Véi, nós já tem dois anão Eu não vou precisar pegar esse cara aqui e jogar na nossa farm de fel Rubi, a farm de fel vai ser muito mais fácil do buildado que eu achei Véi, nós já tem três neném aqui Mano, essa farm é absurda, The Villager Ô, Rubi, sabe qual que é o problema que eu tenho agora? É que eu só tenho 16 trilhos pra levar os villagers de um lado pro outro do bagulho, mano É pelo menos uns 60 blocos Eu vou até ficar quebrando o trilho quando eu colocar ele Pô, eu achei que ia ser pior, mas é metade do caminho quase Nossa, naquela subida ali não pode faltar carrinho Véi Ai, eu preciso de um carrinho com energia Nós não temos Mano, eu vou sofrer, Rubi Véi É uma piada, você tem que ficar quebrando o trilho Não Ele caiu pra fora Ó, se esse bicho aqui não entrar no bagulho, velho É literalmente mais fácil eu tentar pegar outro Ó, criança, entra no carrinho Véi, eu não tô com paciência pra dar com você Ô, Rubi, a gente tem um cara sem pai aqui E vai ficar sem pai, que eu não vou mexer com ele Aí, ó, agora a gente tem adaptações também Então a gente só tem uma curva E o moleque sem pai tá atrás do pai dele lá na farm de ferro, velho Aqui, ó, será que esse daqui vai ser sem pai também? Ó, vamos ver Se você sobreviver a curva, filhão, você sobrevive Só sobe, irmãozinho Não bobeia Não bobeia, irmãozinho Você não quer brincar com o Locolou Ó, você vai ficar sem pai se você não entrar nessa farm Isso mesmo, filho, vai Nossa, você nunca vai ver uns caras tão felizes de ter farm Quanto os caras que jogam no One Block, velho Não existe, mano É os caras mais felizes de ter farm, mano Ô, Rubio, eu alcancei o meu limite de paciência Eu vou fazer mais 16 trilhos, Rubio Mano, eu sou o cara mais feliz do mundo Porque eu tenho 32 trilhos Véi, vocês não sabem felicidade Ó, você também não bobeia, villager Você trata de subir corretamente Vai ficar sem familiares Olha aí, ele virou fazendeiro Ah, não! Ah, nossa, que susto Achei que o villager tinha que ser teleportado É só voar na cama dele Véi, o cara não quer entrar Véi, eu tô cutucando o último boneco aqui E você não me joga pro Void, hein, boneco Entra, entra, entra Véi Rabioso, me ajuda O homem não quer entrar, Rabioso Vai, boneco Ele tá te encarando aí, velho Rabioso, vem cá me ajudar Véi, eu entrei na farm Vai, Rabioso Ah, velho Ô, Rabioso, cadê a farm de pedra, velho? Essa daqui é muito lixo, mano Não, 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 não O zumbi tá se focando Vem, vem, vem Vem aqui, zumbi Pula Agora cai Não Rabioso, Rabioso Preciso de ajuda, Rabioso Empurrei ele pro corpo Isso Boa, Rabioso Meti 17 pistão, velho Cabou ferro Não Carma, homem Carme-se Acabemos a farm de Iron Vai lá Assusta os homens agora Assustem-me da ferro Rabioso, eu preciso de ajuda Nós temos que empurrar esse golem pra fora Adeus isso Caia del mundo Aí, vai Vai Tchau Agora só tem que fazer um círculo Porque farm tem que ficar em cima de círculo Rabioso Saímos da pobreza, Rabioso Nós já tem 30 ferro, Rabioso Já, já tá bem mais que antes, já, mano Code demais Véio do céu Que orgulho Nós temos a farm maluca de ferro Chega de ferramenta de pedra Ô, sabe qual que foi a melhor parte disso tudo? Eu só tive que tirar dois villagers do barco Um deles vai ficar pro resto da vida aqui embaixo A Ema Tchau, Ema Você vai ficar aí no barco o resto da vida Eu não vou me chamar com você, mulher Fala, Rabioso Quando você brinca de farm de pedra Eu vou farmando pedra Na tua farm que não é boa Ou eu poderia começar a trabalhar no próximo coisa também, né? Eu poderia começar a fazer o bagulho dos villagers Qual o bagulho dos villagers? Que nós vai trocar com eles Na verdade, nem adianta fazer o bagulho dos villagers Porque nós não temos madeira Eu tenho que cortar madeira, Rabioso Mano, eu nunca achei que ia falar isso Mas eu tô me divertindo Cortando madeira com machado de ferro, véi É bom sair da pedra, mano E pelo dia 36 Tudo que eu fiz foi cortar madeira Porque eu precisava pra fazer o círculo dos villagers E depois eu fiquei bravo com a minha farm de novo E lá fui eu que eu toquei a farm pela terceira vez nesse vídeo Você caiu, véi Eu quero sair Véi Véi do céu Eu tô aqui fazendo minha fazendinha de novo O Rabioso tá tacando lava em tudo Rubio, a gente tem a salvação A gente tem vidro infinito A gente prendeu em um barco Um mercador ambulante que vende areia, véi Eu nem tinha visto até agora Ainda bem que a gente salvou Ele tá invisível porque tá de noite Dia 37 Que nem na minha primeira vez aqui Num bloco Cortar madeira é praticamente essencial E você vai fazer isso por uma boa parte A gente ainda vai cortar muita madeira nesse vídeo E pensar que toda essa madeira que eu tô cortando aqui É pro Rubio fazer um bagulho de armazenamento automático Ali na farm de mob trap Que ele vai fazer ainda Vai ser só depois que nós conseguimos Eu não faço ideia, véi Mas vai ser mais rápido do que até nós chegar no Nether Não, meu machado acabou Mano, eu não vejo a hora da gente ter uma farm de pedra Pra gente se livrar dessa zona de baú que a gente fez Aqui, mano Bagulho horrível Véi, nós tem muito espaço pra mega árvore agora, mano Mano, a gambiarra que o Rubio tá fazendo Pra construir uma mob farm, véi Não, nem é mob farm Essa daí é pra construir o bagulho de pedra ainda Nossa Eita, bichão Eu tava arrumando o inventário O Rubio tá explodindo o mapa Posso nem arrumar minhas madeirinhas no inventário, hein, pai Véi, eu vou mexer com esse bagulho Pra nós fazer o bagulho de troca já, véi Pô, só que eu inventei de fazer pra baixo Véi, é mó legal ver os nossos negócios de baixo Ô, Rabioso O que tu acha de um círculo de 35? 35 pro... Pra troca dos villagers? Tá uma boa Boa Gostei Ô, Rubio Eu fiz um círculo de 37 de primeiro Porque o círculo de 35 era muito feio Então eu fiz de 37 e eu tô orgulhoso, véi Eu tô fazendo tudo o círculo de primeira agora, mano Véi, eu tinha esquecido como que é um trabalho enorme Colocar o Tandes Lab nesse bagulho aqui, véi Arme funcionando, mano God demais Agora você precisa fazer uma plataforma aqui embaixo Bueno Já teremos pedra infinita Aqui, ó, logolou Logolou Vem do céu, nós finalmente tem pedra Que delícia Mano, nós vai ter que fazer outro círculo pra colocar nossos baús ainda, Rubio Meu Deus do céu Ô, Rubio, essa plataforma é um testamento De como a gente melhorou como jogador de Minecraft Desde o primeiro vídeo de um bloco, véi Real, mano Nós tá fazendo muita coisa nesse um bloco aqui Mano, olha que orgulho A gente tem o círculo da mega árvore O círculo da reprodução de villager Embaixo vai ser o círculo da ganhação de dinheiro O círculo da queimação de golem E o círculo da quebração de pedra Como se eu não tivesse cansado de fazer as minhas bolas Eu venho aqui fazer as bolas do Rubio também Pega todas as pedras aí E vamos fazer uma plataforma pra gente organizar os baús, véi Eu não tô aguentando mais aquela tranqueira A gente tá construindo muito pra esse lado Vamos construir pra cá Porque eu tenho medo dos bagulhos quebrar, véi Eu vou construir pra cá e pra baixo, tá? Véi, dá um medo toda vez que tem que descer aqui embaixo Ó, pra uma sala de baú cheia de pedra Eu acho que tá bom, né? Fazer uma bolona enorme Ó, tô fazendo certão mesmo, mano Retão, circulão Nossa, Rubio Vai dar pra colocar muito baú aqui Véi, os porcos tão no lugar das ovelhas, véi Ah, não, mano Ô, Rubio, você colocou porco aqui, véi Ah, não Tá nascendo Porque tem grama, verdade Nossa, animal passivo na grama Eu tinha esquecido Nossa, mano Eu tenho que olhar E pegar todos esses baús aqui Pra gente conseguir colocar esses baús lá Pra não gastar madeira com baú Nossa, tá muito bagunçado isso daqui, Rubio Véi, eu não sei o que eu tô fazendo com esses baús Eu só tô colocando aqui Porque tem gente que tem um circulo muito grande, mano Vai lá em cima Tudo que for bloco Pega só os blocos E coloca nesses baús da esquerda Aqui, ó Nesses baús da esquerda Véi, a gente fez muita bagunça Pra chegar rápido no Nether, senhor amado É a dureza, é a dualidade do ser humano Tem que arrumar isso aqui tudo uma vez só Ó o mapa do nosso primeiro dia Nossa, não pode mexer Quase que eu peguei Mano, a gente tava muito pobre Meu Deus, tem um baú aqui Entupido de ferramenta de pedra, mano Que que é isso? Véi, os caras tinham muita ferramenta de pedra, mano Nossa, velho E a gente tava felizão No meio disso daqui tudo E agora os restos Nós jogamos no bagulho de resto, velho Eu vou guardar esse mapa lá No baú do dinheiro Mano, nem dá pra acreditar Que nós organizamos toda aquela bagunça Só nesses baús E fizemos uma plataforma muito maior Que a gente precisava Acho que a gente tá compensando alguma coisa, hein Olha isso, Rabioso Tá faltando uma parte da gente, mano A plataforma da bagunça tá arrumada, velho Eu vou pegar e eu vou plantar a árvore da esperança aqui, velho Aqui, Rabioso A nossa árvore da esperança A gente tem uma coisa para achar de bonito agora Aonde tava a nossa bagunça Mano, agora é uma situação E eu e você, cada um vai fazer uma farm maluca É, esses crafts tá muito doido E lá vai nós construir farm pra trocar com o villager Pra gente finalmente conseguir fundir, mano E a farm que a gente vai construir agora É uma farm pra realizar trocas com os villagers Que novidade, cara Como se eu não gostasse o suficiente de capitalismo Mas ela é de abóbora e melancia Aquele design clássico que eu fiz lá no vídeo do milionário Só que aqui ela é um pouco menor Como a gente construiu ela bem mais cedo aqui nesse mundo A gente não vai precisar dela rodando por tanto tempo Então ao invés de fazer duas farms completas Eu fiz somente uma farm e metade de outra Então deu uma e meia no questão do tamanho dele ali Mesmo assim, tudo que ela produz é muito mais do que a gente vai precisar Só vai ter um momento no vídeo que não vai ser o suficiente Fica ligado pra ver aonde que essa farm deixa a gente na mão O Rabioso, a gente tem uma capacidade capacitiva de criar farm muito boa, Rabioso Putz, eu tenho que fazer um círculo em volta disso Mano, eu esqueci Que tem que fazer um círculo pra fazer a farm A gente não pode ter nada legal nesse mundo Que a gente tem que enfiar um círculo embaixo, velho Eu nunca vi quem que joga desse jeito, mano Nossa Ih, Rabioso Tá nascendo muito boneco na tua plataforma Mano do céu, eu tenho que ter uma conversa com o cara Que inventou de fazer esse rolê de círculo Ih, Logolo, tem dois clipes em cima da sua farm A minha? É, tem dois clipes em cima Meme Em cima dos recalhadores Ah, deixa eles lá Nossa, velho É uma caminhada pra chegar nas farms Num lugar pro outro Você é louco, velho Véi, eu quero muito abrir o mapa do dia 50 Pra ver o quanto que a gente construiu, mano Mano, eu fiz esse círculo muito errado, Rubio Ó o Logolo Quebra no círculo que ele errou ali, ó Véi, eu tô te vendo Você não fala de mim, mano Eu vou aí nessa tua farm Vou dar uns tapas, não sei E o círculo embaixo dela? Na verdade, o círculo não vai ser embaixo dela Vai ser em cima Vai ser em cima? É Putz, o cara tem o QI elevado Família, ele vai trocar o lugar do círculo Gostei Véi, eu fiz errado de novo o círculo Nossa, velho Eu errei muito Ai, o creeper quase... Mano, fazer esse círculo aqui foi uma lição de humildade, velho Porque eu achei que eu sabia fazer círculo Mas eu não sei fazer círculo, velho Nossa, finalmente consegui acertar o meu aqui Senhor amado Que sofrência Círculo sofrido Nem ferrou, às vezes eu ia quebrar o bagulho na mão Porque o meu machado quebrou depois de construir essa farm Senhor amado A sofrência Ah, meu Deus Depois de tudo A farm do milionarismo finalmente tá pronta Tá um baguizão de pedra aqui Mas tem um círculo embaixo E já tá dando um monte de coisa aqui Véi do céu Tem um monte de bloco que tava lá em cima também Ó, mano O nosso bagulho aqui da civilização antiga dos seres circulares Tá ficando muito mais bonito, velho Olha só É que é duro quando você tá lá embaixo, né? Mas quando você sobe aqui em cima fica bonito Então, né? Fechou Ó, mas deixa o meu pilar aqui Porque eu quero ver como você vai fazer esse bagulho de redstone Ó, esse pilar aqui é meu Não usei ele Nossa, véi Eu tava vendo de longe lá a nossa farm de abóbora E eu achei que tinha villager dentro dela Não, não pode Não, não é pra ter Olha, um rabioso selvagem andando pra lá e pra cá Ele cai Vai tomar dano de queda? Tomou dano de queda Ô, rabioso Você não vai subir, não? Eu tô com saudade, rabioso E eu não quero ficar aqui em cima, rabioso Eu quero essa farm funcionando Rabioso Cadê você, rabioso? Eu tô triste, rabioso O rabioso Quando a gente vai jogar terraria? O rabioso Sabe o que a gente tem que fazer? Farm dos bagulhos de plantio, né, mano? A gente só tem de abóbora A gente tem que fazer dos outros bagulhos Ah, mas eu lembrei Eu sei de uma pra fazer Eu vou fazer depois se terminar a mob trap Esse é um rabioso No seu ambitat natural Ele tá fazendo um relógio de hopper De funil Isso é uma técnica muito avançada Isso daqui é um relógio de redstone? Aí agora, quando ele trocar ali Ele troca, né? Acabou que o rabioso Não entendeu o que ele tá fazendo Ele vai ter que terminar sua mãe Ô, rabioso Nós temos dois problemas Primeiro que a tua farm tá entupida de mob E segundo que os villager Eles tão conseguindo fugir da minha trap De eles ficarem presos lá, véi Eles tão fugindo do bagulho, mano Eu não sei como, mas então Mano, eu poderia tentar arrumar Esses bagulho aqui de villager Que eles tão fugindo Mas, honestamente, eu não tô com paciência, véi Prefiro fazer outras coisas Eita, bichão Eita, eita, eita Nós vai ficar milionário Nós vai ficar milionário Vê aí, eu vou fazer uma farm lá de bagulho Pra nós conseguirmos usar essa bonimil E ganhar dinheiro com os villager, tá? Ô, rabioso Eu nem sei o tamanho de círculo que eu vou fazer Eu só vou fazer a farm Véi, colocar a ejetor é chato A alivanga e o pistone Véi, eu acho que a farm tá pronta, rabioso Véi, eu não acredito que eu consegui essa farm errada Eu esqueci como que foi a farm Que eu faço todo vídeo, véi Em minha defesa Eu só errei o lugar que os bagulho vai Tá ligado? Mas a farm tá certa Agora é pra ela funcionar Ihuuu Quem falou que eu não sei fazer essa farm? Eu fiz um mapa, mas eu ainda não abri ele, não Véi, vai precisar de uns dois ou três, mano, eu acho Cadê o bloco? Vamos lá A gente abriu aquele lá Foi no bloco, né? Oxe, é que não abriu de noite, rabioso Esse daqui é a outra ponta Nossa, mano Olha essa farm funcionando, família Aaaaaaah Rabioso, não! Abioso, não! Abioso, não! Abioso, não! Eu travei, eu travei demais Nossa, véi Vêi, essa tua... Vêi Conserta essa farm Vêi Nossa, mano Eu enfartei por um segundo Eu não sei o que fazer quando o mapa tá na mão Vêi, se vira Eu não quero chegar perto dessa farm Nunca mais na minha vida, rabioso Mais uma farm em círculo completada Vêi Ah, que sacão Vou ter que mexer com o villager de novo Vou ter que fazer um bagulho de troca dele Pelo menos a gente tem um milhão de villager agora É mais fácil Também um milhão de bagulho de carrinho, véi Esqueci Nossa, não vai ter problema aí com trilho Graças a Deus Vai ser um milhão mais fácil E lá vai eu e o rabioso cortar madeira o dia inteiro Porque o rabioso quer fazer redstone E eu quero trocar com o villager Ô, rabioso Acho que tem muito boneco na nossa farm Rabioso Você tem que fazer separador rapidão aí, véi Ô, cadê você? Todas pro teu bagulho? Praticamente sim Ô, Rubio Quantos villager será que nós precisamos? Acho que pelo menos três, né? Ó, eu tô fazendo um monte de bagulho Pra vários villager aqui, véi Agora é só trazer os homens Vêi do céu Que bagunça tá acontecendo O rabioso Tá tendo uma situação aqui Eu entendi porque os villager tão fugindo Vêi do céu A melhor coisa é fazer quantos trilhos você quiser Porque tem farm de ferro no mundo, véi Ó, do céu Tá rolando uma festa nesse meu reprodutor Eu tô tirando o villager aqui O cara tá ficando triste Que ele saiu da festa Vai ir dormindo? Ó, o Rubio quer dormir Eu quero mexer com o villager Olha só Ô, rabioso Tem um creeper te olhando, rabioso Ai, meu filho Desce na velocidade da luz Vai, vai, vai pro teu cubículo Ô, nós só temos metade dos villager Mas já tá legal, rabioso Mano, tá rolando a festa da paçoca Nesse meu reprodutor, véi De céu Ó, eu peguei cenoura Mano, os cartas estão se reproduzindo dentro do vidro Vêi de céu Que festa da paçoca Nossa, véi Tá virando um sistema de metrô Esse bagulho que eu tô fazendo aqui Na moral, tem muito carinho Ô, nós podia fazer uma linha de carrinho, né? De uma ponta pra outra, tá ligado? Eu acho que uma linha de carrinho Entre essa mob farm E o bagulho aqui dos villager É que mais vale a pena Porque a gente vai ter que trazer bastante osso pra cá Véi, isso não é ideia, boy Ai, pro outro lado Ah, não, do cachorro Eu não quero pegar você no carrinho Que isso, boy Tá ficando lindo, boy Olha só quanto villager aqui Ah, não, boy Eu esqueci de colocar, boy Olha só Conseguimos todos os villager E até um extra ali que eu trouxe errado Coloca o chapérezinho nos villager Pra não cair um carro serguido na cabeça dele Ô, boy Tá lindo, boy Nós temos um monte de villager Agora eu tenho que arrumar a profissão dele Ah, véi Nós só temos um baú Ô, Rubi Nós precisamos pelo menos Três baú Pra o Tansafarm produz O Rabioso Pode fazer mais Ô, Rabioso Eu vou pegar osso Pra gente colocar as trades dos villager, tá? Eita, Rabioso Nós temos muito osso Meu Deus, Rabioso Meu Deus, agora eu tenho que me divertir Com tudo esses osso aqui Pra conseguir um milhão de cenoura Véi, esses villager tem que pegar a profissão Larga de celular Mano, eu não acredito que os cara viu Eu me livrando de um villager Agora eles querem cobrar mais caro Nossa, esse jogo é... Nossa Ah, eu consegui fazer o primeiro capitalismo Véi, tem uns villager aqui Que simplesmente não quer pegar a profissão, véi Cadê o Blazor? Achei Pra fazer bagulho e pra vender zumbi Mano, se tem um bagulho que eu não gosto É mexer com profissão de villager, véi Esses caras são muito temperamental, mano Vamos, villager Só falta você, villager Vai Ó, véi do céu Agora eu tenho que arrumar os homens do barril Os homens do barril Você tem que comprar linhas, homens do barril Mano, o cara que fez o villager trocar Durante só uma hora do dia, véi Ele tinha que ser estudado, véi Ele tinha que ser estudado, Rabioso Ô, Rabios Noi finalmente, Rabios Eu posso começar a reproduzir muitos, muitos villagers Mas eu quero fazer uma linha de carrinho Daqui pra onde você tá Porque daqui a pouco eu vou precisar de muita coisa Que você tem pra ganhar dinheiro Ô, mano Eu acho que isso daqui é mais villager Do que eu já tive no meu próprio bloco lá E olha que eu joguei 200 vezes naquele bagulho Agora eu só tenho que lidar com todas essas melancias Pra conseguir dinheiro Véi do céu A melhor coisa da minha vida foi ter feito essa farm cedo Tanto de recursos que nós temos pra trocar Rubi, você não tem ideia Nós tá muito rico, véi Nós tá muito rico Véi do céu Dinheiro não é o problema, Rabios Daqui a uns 3 dias Quando eu terminar de trocar tudo isso Nós vai ter full Dima Mano, você vai até ficar comprando um monte de bagulho horrível De pedra aqui Eu não quero coisa de pedra Eu quero coisa de Dima Ô, Rabios Eu tô comprando uns bagulhos muito estranhos, mano Que a gente nunca vai usar, eu acho Oi, nós tem pá de Dima Ihuuu E machadão Eu acho que nós tem que ligar essa plataforma aqui Cada do baú Cada das nossas farms dos villagers, tá ligado? E daí nós pensa se nós faz trilho pra cima ou pra baixo Véi do céu É muito dinheiro que nós conseguimos fazer todo dia agora Mano, nós tem que fazer a trilha do trem ali, né, mano? Rabios A gente vai fazer uma trilha do trem, né? Só que a gente constrói em que forma aqui? De retângulo Vai ter que ser um trilho circular Eu acho que dá pra fazer vários, tá ligado? Então meio que fica um zigue-zague Ah, não Não, eu acho que vai ter que ser no modo zigue-zague Tipo, ele vai virar uma cobrinha esse trilho, tá ligado? Porque a gente só pode construir no modo trilho Eita, Rabios Que farm é essa que você tem? Que faz tanto ferro Nossa, que eu quero essa farm pra mim Ô, véi Tem uma farm de ferro pra você trocar com esses villagers aqui de ferramenta É a melhor coisa, mano Porque eles compram tudo ferro, véi Olha, conseguimos Armadura de Dima Olha só, full set de ferramenta de Dima Dima Ô, Rabios Cadê você, Rabios? Olha o presente aqui, Rabios Viramos os homens do Dima, Rabios Tudo bem Uou, os encantamentos não é a maior coisa do mundo Mas se a gente comprar vários, dá pra melhorar ele É isso que eu vou trabalhar agora Melhorar esses encantamentos Ô, Rabios Sabe o que eu percebi, Rabios? O teu zumbi não é circular Não, nem tanto, né, mano? Aonde nós começamos? Eu acho que tem que ser daqui, ó Se liga desse bloco Nós temos que começar o nosso carrinho daqui Aí agora a gente pode sair e entrar daqui Mas agora nós temos que fazer o círculo pra lá Qual que tem que ser o tamanho do círculo pra lá? Acho que é de 15, né? Porque de 15 é fácil fazer Ah, Rabios! Por que a gente inventou de fazer círculo, Rabios? Ô, véi, isso daqui é mais complicado que um círculo Porque ele é um zigue-zague, né, véi? Nossa, isso daqui é muito quebração de cabeça Véi, isso é muito confusão mental, mano Se ele tiver errado, vai ficar errado Porque não tem como arrumar isso aqui, não, véi Ô, véi, nós já tá quase chegando lá, véi Nossa, só que agora tem que subir Mano, como que nós sobe um círculo? Véi, é isso? Será que conecta aqui? Tenta conectar aqui Véi, isso tem que ser um feito da engenharia mecânica do Minecraft, mano Mano, isso daqui é o maior feito da engenharia mecânica do Minecraft, véi Que mané farm de chucar o quê, véi? Nós tá fazendo trilho circular, irmão Isso daqui é 2050 no Minecraft Rabios, eu tô indo, Rabios O meio é do Rabios Ai, não tem carga, Rabios Parei no meio Ô, véi, eu acho que eu posso cair no void se eu sair daqui Ô, mano, o que que eu fiz? Rabios Ai, graças a Deus o Minecraft não é que nem minhas ideias Ele é esperto Véi, véi, eu tô indo, véi Véi do céu Rabios, sai do meio, Rabios Você vai me jogar pra fora Não acredito, mano Aí veio um bagulho tortão, véi Bora uma corrida pra ver quem é mais rápido Bora Olha, tô indo, vai, 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 vai Mano, mesmo torto, o bagulho é insano O Rubio nem chegou no negócio de animal ainda, eu já tô aqui Deixa eu fazer o bagulho aqui pra nóis travar os mapas Rabios, a nossa ilha era muito pequenininha Velho do céu, você não tem noção de como era pequena Velho, a nossa ilha, ela era muito nanica, mano Eu nem lembro que dia mais que é isso daqui, Rubio Olha que nanica que era Nossa, mano, a gente errou na ilha do dia 50 A gente pegou quase tudo, mano A gente só não pegou a farm A gente repetiu duas vezes o mesmo mapa A gente vai precisar de água infinita pro resto dos 100 dias A gente tem aqui Só que isso daqui tá muito feio, mano Não sei, mas eu tô achando muito feio Aí a minha ideia é fazer um chafariz aqui, ó O centro aqui E fazer duas estátuas nossas Legal E a gente só tem uma fornalha até hoje Nós é burrão, né, véi? Véi, nós tá aqui esquentando os bagulho pra construir E nós só tem uma fornalha até hoje A minha espada eu vou fazer de arenito vermelho Porque eu mexi muita coisa com villager e é laranja Laranja é tudo a mesma coisa Então eu mexi em coisa laranja Aí o Rabioso abri num buraco Na minha plataforma circular Que eu fiz com tanto carinho O cara tá quebrando, família Tudo pra fazer duas estátuas Véi, eu já sei até qual bloco Que eu vou colocar na mãozinha da minha estátua Ô, Rabioso O que que significa isso? Você abriu um círculo no meu círculo Pegando areia pra gente Ah, meu Deus Tu querendo o fio do portal? Não, tu quebra o portal Agora não vai ter bolinha Ah, tem uma jacuzzi aqui, véi E a vaca tá se divertindo Eita, bichão O que que é isso aqui, mano? A minha eu quero porta pra esquerda Eu quero aqui Véi, é complicado fazer essas tatuazinhas de pedra, mano Meu Deus do céu Véi, eu... Tá difícil aqui, Rabioso Ô, véi Essas cabeças por trás Ficam meio estranhas, né? Ica, mano Ficam um cabeção Tô larga Pode Vou copiar a ideia do logoload e fazer negócio de ferro Ah, não foi você que fez a farm de ferro? Véi, eu acho que a gente fez um belo upgrade Meu Deus do céu Eu vou vender tudo isso daqui Que a Mob Farm tá produzindo, Rubio Eu vou pegar tudo Ô, na moral É que esse bagulho aqui é o troço mais útil Que a gente já fez, véi Agora que eu tô vendendo tudo as coisas da Mob Farm Eu sempre esqueci de dar pra fazer isso Dá pra gente... Ô, dá pra nós comprar fogueira, véi Eu nunca troquei com esses pescadores antes Ô, Rabioso Dá pra nós comprar lápis azul lá e agora, Rabioso Ô, nós não tem shulker box pra trazer coisa de um lugar pro outro Mas nós tem um carrinho de mina circular Hoje nós alcançamos oficialmente o status de milionarista A gente consegue comer maçã dourada, encantada Maçã não, véi Cenoura, eu falei errado Esse é o status do milionarista oficial, véi Não tem nada mais milionarista que comer esse bagulho no teu mundo, véi É muito chique Nossa, mano Eu tô lagando o mundo com esses villagers Eu sei até o que tá acontecendo Aqui tem um monte de XP que tá escondido nos villagers O bloquinho não deixa passar Véi, dá pra melhorar um pouco nossas armaduras Ó, Rubi, nós tem proteção 2 agora Mano, já sei o que eu vou fazer A gente tem que começar a trabalhar pra conseguir uma mesa de encantamento Pra pegar a coisa boa pra gente enfrentar o Wither até o final do vídeo Só vou dar uma expandida aqui na nossa farm de cana Eu consegui batata enquanto eu tava falando Velho, a gente pode plantar batata, Rabioso Nossa farm vai ter que ser convertida em uma farm de cana, Rabioso Mano, esse vídeo contém a gameplay de um bloco mais avançada que existe no YouTube inteiro, véi Eu tô nem zoando, mas é muito fazedor de coisa no bloco, né, Rubi? Eu fiz uma farm bem potente aqui de cana, véi Consegui uma mesa de encantamento Eu quero pegar aqui, ah! Ô, Rubi, eu quero fazer uma mesa de encantamento Então eu vou ter que ir pro Nether minerar ouro pra tocar com o porco Pra conseguir couro, pra gente conseguir fazer o bagulho Porque eu não tenho coragem pra safar com as nossas vaquinhas Nossa, véi, na versão desse mapa o Quartz ainda não tá nerfado Que nem hoje em dia God demais, dá pra minerar Quartz pra pegar XP Eu vim pegar ouro aqui no Nether e eu tô madeirando umas madeiras pra fazer minha casa Véi, eu tô tancando dois porcão na cara, Rubi Não é, tá muito forte Meu Deus, eu fiz uma queda e eu fiquei com dois coração de vida Eu não devia ter feito isso Dois homens minerando ouro no Nether pra conseguir muito couro O portal abriu exatamente no mesmo lugar Como isso é possível, véi? Por que será, né, mano? Não, mesmo o Nether que a gente já jogou aqui uma vez Véi, véi, o porco pegou o... Ô, véi, eu encontrei um bagulho de piglin Vamo cutucar os piglin, Rubi? Vem cá Ô, mano, mas nós já tem full dima, véi No Thiago tá com medo daqui Não faz sentido nós tá com medo daqui, véi É só Bastion Você tem certeza? Aqueles pig brutos, eles não é brincadeira não, meu véi Você pode tá de boa Essa daqui é aquela que tem o bagulho embaixo? Meu Deus do céu Você tá indo reto do porco, Rubi Com o Bambu, com o Bambu God demais, nós é bombão Tem que ter cuidado pra esses pivete não jogar nós na lava, véi Tem três sincronos Olha Cuidado, meu corpo Ele vem em mim, ele vem em mim Boa, 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 boa Boa Olha, esses porcos safados Ah, tem outro Olha, você falou de ouro Achei broco de ouro É que tem uma coisa que eu consigo fazer Que dá bastante ouro, mano Ih, lá vem os métodos criativos do Rubi K&N É o método eficiente Vinicius 13 Eu não vou fazer isso não Você se vira aí Eu não vou ficar batendo esses porcos Depois eu me ferro Sempre dá errado Quando eu inventei de socar esses porcos bonzinhos aí Os porcos bonzinhos estão bravos comigo aqui agora, hein Véi do céu, não adianta falar pro homem Não adianta, vai, fica dando palada nos porcos Vêi, tá rolando a festa da paçoca Tem um monte de porco aqui Eita, bicho Eu só quero o couro e o ouro Me dá o couro e o ouro O que que tem aqui? Não tem nada que presta, mano Só tem obsidiana Ah, tem bloco de ouro Massa dourada, boa Olha, olha, aqueles lá não veio Ó, tão vindo, tão vindo Logo, eles vão ficar bravos com você também, viu Não, eles estão bonzinhos comigo Não, eles... Véi, ô Rubio Mano, eu desisto Eu tô aqui tentando minerar ouro Que nem uma pessoa normal no Nether E o Rubio não para de cometer não-vivo nessas porcarias, véi Mano, é muito estranho pra mim vir no Nether Com uns bagulhos tão encantados desse jeito, véi Eu tô acostumado a tomar muito dano desses bichos É o poder do capitalismo, mano Esses armadores do restauro do capitalismo Primeira vez na minha vida que eu parmo ouro no Nether com objetivo Você nunca faz isso, véi? Não, eu não, véi Você tem que assistir mais meus vídeos, Rubio Ah, e eu também encontrei a fortaleza Pô, é estranho vir numa fortaleza sabendo que é só você quebrar um bloco E você consegue o portal do dragão Então não faz muito sentido isso aqui Ah, gente, também tem que voltar pra pegar a cabeça do Nether, né, mano Ainda bem que é só duas, que o bloco nos dá uma já É, acho que eu não tô afim de fazer isso daqui, não Ah, meu Deus do céu, paro, paro, paro Nós tem dois packs inteiro e metade de outro Nossa, deu certinho Ah, não, deu pouco mais Ó, nós tem... Eita, nós tem muito ouro, Rabio Olha, nasceu um boneco raro Achei o homem, o homem, os homens Cadê o homem? Ô, homem, troque, troque, realiza, trocas O bom de jogar lixo no Nether É que qualquer lugar você pode jogar Porque é tudo lixo Pessoas que moram no Nether nesse momento Estão digitando no chat Vé, dá pra dormir enquanto a gente faz a troca Esses porcos Meu Deus do céu, quando o cara é hiperativo Ele não consegue ficar parado, jogando porco Ele tem que fazer uma coisa Acabou-se, o que era doce Vamos, Rabios Peguei tudo de importante Ô, na moral aqui, dá pra nós abrir um portal aqui, velho Eu tenho obsidiana, cascalho É, dá pra nós abrir um portal aqui, Rubi Em vez de ter que voltar pro nosso portal Faz aqui e voltemos pra casa Do jeito vencedor Ô, Rabiosso, de que que foi essa ideia? Véi, eu achei que não tinha... Não tinha broco Ia jogar na nossa casa, velho Jogo lixo, funciona mó estranho Isso meio que faz sentido Agora sim, esse portal é pra nos levar pra casa Ó, a boa notícia é que a gente conseguiu todo o couro que a gente precisava A má notícia é que agora a gente tem que esperar a cana-de-açúcar crescer E a outra boa notícia é que eu fiz uma farm de cana-de-açúcar Mano, enquanto nós espera a cana-de-açúcar A melhor coisa que eu posso fazer é ficar trocando com os bonecos aqui Pra nós ir melhorando nossas ferramentas ao pouco Ô, Rabiosso, você não acabou com a nossa farm pra isso não, né? De onde você tirou esse papel? Peguei de cana... Opa, peraí E 10 no baú Véi, é muito engraçado essa valetinha aqui que sai XP Véi, você tá colocando a tartaruga no bagulho com o villager te olhando Eu acho que não vale a pena comprar mais armadura pra juntar com o que a gente tem Porque se eu comprar peças novas e encantar elas de novo Com encantamento nível 30 Já vai ser melhor do que o bagulho que eu vou conseguir juntar Ô, Rubio, mudança de plano A gente vai precisar da mesa de XP mesmo Ó, a gente já conseguiu 12 livros Pra uma mesa a gente precisa de 45 no total Tamo nem na metade Não, esse clérigo é muito sem vergonha Eu achei que ele ia vender name tag Ele vende bagulho de experiência Clérigo sem vergonha Como que eu vou dar nome pro remendo agora? Ó, um dia de cana-de-açúcar Perdeu 30 cana-de-açúcar Progresso, Rubio Temos 30 livros Boa E agora nós detonamos o machado o dia inteiro Esperando uma cana-de-açúcar crescer Pra gente conseguir um encantamento de saque Nossa Olha só Ele tá dando seus primeiros passos capitalistas Ai, que orgulho Velho, eu acho que esse é um dos 100 dias Que eu mais cortei madeira na minha vida toda É de 100 dias, hein, véi E olha que eu gravo muitos 100 dias Véi, se isso daqui não for o suficiente Pra conseguir a mesa de encantamento Mano, eu vou cortar a rabia Ô, boy Ô, boy Fala que tá lindo, boy Conseguimos todos os livros Mano, tem uma tartaruga que tá alucinada aqui nessa fonte, Rubio Tem que fazer uma cerquinha e colocar a outra também É isso, boy Conseguimos nível 30, boy Vamos ver Ah, nível 30 É agora, Rubio É agora que não vai conseguir saque 3 Julgamento 4 É uma espada boa pro Wither É uma espada boa pro Wither Não vou jogar fora Depois de vender mais umas bagulheiras Essa é espada com saque 3 Nossa, veio só afiação, mano Que lixo Saque 3 confirmado E durabilidade 3 Putz Eu vou ter que juntar com outra Eu vou juntar com essa de julgamento Véi do céu A espada perfeita para esqueletão Ô, Rabioso Eu acho que flecha não vai faltar pra nossa luta com o Wither Com o Tragão Véi do céu A preparação dos homens é comprar comida Mais uma vez Jogando um bloco A farm de XP é villager Véi, eu tô comprando uma quantidade inimaginável de cenouras A gente nunca mais vai precisar comprar cenoura de novo Véi Eu tinha esquecido que ele vende, mano Eu achei que ele era pior Mas ele tá melhorzinho Dá pra encantar um arco agora Chama e força 3 Tá bom Ô, Rubio Eu acho que eu tenho o suficiente de flecha e comida, mano Talvez falte um pouco de flecha Mas talvez só Eu já vou pro Nether Vai encontrar a fortaleza Meu Deus, tem um Creeper aqui Véi, por que nasce bicho aqui nessa nossa... Nessa nossa bagulho de árvore, véi Adeus, Rabioso Eu já vou pegar a cabeça do Wither Primeiro vai dar a cabeça Quer ver? Não deu, Rabioso Ai, meu Deus Eu esqueci que tem... Ai, eu não tenho poção de fogo Ai, meu Deus do céu É, creme de magma Por favor, faz 50 mil poção de fogo Obrigado Mano, é obrigação fazer poção de resistência ao fogo Pra vir pegar beacon, véi Nossa, eu... Ai, mano Não consigo nem falar, véi Tô muito revoltado com o Blaze Eita, eita, eita Ah, eu tô largado Mano, jogar esse é mais difícil Quebra esse spawner Que spawner do... Do pacu e ruim Ai, meu Deus Tem que esse... Ah, tem que esse não Não tem Blaze Eu não consigo falar o nome do boneco Véi Ah, cabeçom Pegamos a cabeça Uuuuhuuu Mano, eu juro que eu quero dar uma conversa Com o cara que colocou o Blaze no Minecraft, véi Não, não tenho condição Rabioso Rabioso Conseguimos as duas cabeças O Rabioso A gente pode tentar double beacon O que você acha? Ah não, daí já é muita ganância, né, véi Não, que ganância Vambora O Rabioso Me dá a boa notícia Poção de fire Muito bom, muito bom Meu Deus Meu Senhor Me ajuda Não, vai pra fora não, homem Tem um cara atrás de você Tem um cara atrás de mim Olha, Rubio O KN Aí, acertei o porco Não Mais trabalho Agora que tem o porco também Puts, mano Tem porco agora também Nossa, mano Vem, vem Que zona Vem, tá tudo nos atacando, Rubio Mano, nasce tudo Menos o esqueleto, véi É incrível Opa, opa Ah, achei que era uma cabeça É só um bloco escuro Nossa, que susto Me enganamos Véi, fazer isso daqui num servidor É muito mais perigoso Do que no single player, mano Os hits é tudo lagado, meu irmão Eu acho que o cara Que fez essa fortaleza Trollou e colocou Um milhão de spawner aqui, mano O cara do criador desse mapa, véi Não pode ter tanto Blaze, Rubio É agora, família Vem É agora O Rabioso falou que é agora Cadê? Vai lá, Rabioso Não, véi Vem 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 Quatro já, Rabioso Meu Deus do céu Consegui mais uma, mais uma, mais uma Dei muita sorte Ô, Rubio Você tinha que conseguir o último, né, mano Pra dar uma sorte pra nós, tá ligado Vem É agora É agora, Rabioso É agora Eu paguei Eu paguei Eu vou ter que passar a faquinha nele Peraí, peraí Vem Ah, não O outro, velho Foi dois Seguido Rabioso Nós vai ter que fazer três beacon Eu consegui duas cabeças Uma seguida da outra Ô, Rubio A gente já tem dois beacon completos A gente tá começando o terceiro agora Ô, Rubio Agora que eu tava pensando Será que nós aguentamos três o item ao mesmo tempo? Acho que não é uma boa ideia não, né, véi Se pá que agora o problema é se a gente vai ter os blocos de minério, mano Eu não tinha parado pra pensar nisso Vem, família É isso O Rubio conseguiu, boa Ô, Rabioso Pede, por favor Me dá a cabeça aí, por favor, mano Isso ficou meio estranho Ai, veio Nem ferrando Era meme, mano Eu falei, Rabioso Às vezes você tem que pedir por favor, mano Às vezes você tem que pedir por favor Vamos voltar pra casa agora Ainda bem Que eu levei bastante flecha Porque quase acabou tudo minhas flechas Mas agora nós temos três winter pra enfrentar, mano Por que a gente inventa essas coisas? Ô, Rubio Eu não queria ter que recorrer a isso Mas como a gente vai ter que fazer três beacon, véi Eu vou ter que fazer a festa capitalista aqui Pros caras chegarem e nos dar muito dinheiro Mano, a gente vai ter que formar muito minério pra isso E nada, nós vamos vender stick pros homens aqui, ó Você verificou a farm de ferro? Eu tô indo lá A gente precisa de 12 packs de bloco, Rubio Essa farm de ferro vai dar no máximo um beacon e meio, véi E é isso, nós vamos ter que ser os caras do stick O cara da abóbora O cara de tudo, mano Senhor amado Tão de dinheiro que a gente vai precisar Eu achei que a gente ia fazer só um beacon Acabamos pegando três Vou até dar uma melhorada na nossa situação de machado aqui Porque tá duro, véi Aí, Rubio Conseguimos Todos os villagers aqui devem estar comprando stick Agora é só vender stick Ô, Rubio, você quer saber o que é eficiência em capitalizar? Por dia, a gente consegue vender 11 packs de madeira pra eles, Rubio Eu acho que isso vai ser o suficiente pra gente conseguir todos os bicos Agora a gente tem que cortar 11 packs de madeira por dia Velho, nunca que eu achei que a gente ia ter que cortar madeira desesperadamente Era pra gente tá voltando a quebrar o bloco, véi Mas nós tá louco na madeira aqui, véi Mano, e a gente tem que andar muito rápido, véi Porque senão não vai dar tempo de a gente voltar pro bloco A gente ainda tá sem casa, logo, logo Vem, nós tem que fazer uma casa e voltar pro bloco Incrível como nossa vida se resume a cortar madeira e vender stick pros caras, véi Nossa, que sensacional Além de stick, nós vende as abroba também Tudo rabioso 9 packs de arve Meu Deus do céu, véi Nós tá cortando muita madeira, mano Nós tinha que ser parado pelo madeira polícia Mano, eu vou fazer um levantamento de quantos blocos a gente já tem de minério Ô Rubio, depois de cuidadosa inspeção A gente tem um beacon completo e o começo de outro Tipo, precisão de mais dois beacon agora Ô Rubio, se eu pudesse, eu vendi até minha armadura pra esses caras Só pra conseguir mais esmeralda, mano A situação tá difícil aqui, véi Nós tá tão sedento, mano, que nós vai conseguir vender tudo as abóboras que a gente tem, mano E essa farm produz pra caramba, véi Talvez eu tenha que soltar os caras da jaulinha deles, mano Pra gente trocar com mais villager ainda, véi Porque a gente já tem um horror aqui A gente precisa de mais villager ainda, véi A cerca que era dos porcos virou do capitalismo Como você se sente sabendo que você faz parte do melhor um bloco do Brasil Que vai ter mais beacon no mesmo vídeo? Tô com vontade de gravar outro um bloco que não vai ter nenhum beacon E parar de construir esse negócio redondo É um trauma, véi Não quero mais saber de negócio disso, não Mas você tem feito muito circo, a maioria foi ecofísica e você tá reclamando Quero saber, não gostei Você fez uns três só Pra quem queria gostar muito disso daqui Pica pau Meu Deus do céu Ô, meu, capitalizar sob pressão não é tão legal quanto capitalizar normalmente É diferente, você fica com medo de não dar tempo Deixa que eu faça outro pra você Eu vou fazer o que é eficiência um bilhão agora Alarabioso, esse vai vir bom Ó, eficiência quatro dura três, esse é bom? Já te batizei com teu papo machado Nossa, tem que vender os bagulho da mob trap também, véi Meu Deus, tem que vender mais coisa A gente tá vendendo o mundo, mano Será que os villagers compram meus 100 blocos antigos? Um bloco antigo? Mano, é capaz de nós voltar no outro mundo Pegar os bagulho de lá pra fazer os beacon, véi E se eu pudesse, eu vendi minhas carças pra esses villagers Mas eles não querem comprar minhas carças, mano Mano, cada pack de paliza são duas esmeraldas Nossa, é pouco demais, véi É brutal, mano, a quantidade de madeira que a gente precisa Mano, eu virei uma motosserra ruim de tanto cortar árvore Meu nome é Loco, motosserra low, véi Mano, esses villagers tão pegando muito nível, véi Quase todos eles já tão no nível da esmeralda ali Daqui a pouco tão no Dima já Véi, calma, tem que fazer conta agora A gente tá na metade agora, véi Precisa de 490 blocos A gente tem quase 300 blocos E falta mais 200 blocos E eu não sei, eu sei que isso daqui não é o suficiente pra 3 Enquanto a gente tá dando a vida cortando madeira, véi E os villagers tão aqui na sauna dançando Agora que a gente é capitalista maduro, Rubio A gente aprendeu que vale mais a pena fazer uma farm de raid Aquela raid infinita E comprar bagulho dos clérigos Caso você precise reparar a ferramenta, véi Mas não vale a pena trocar tanto com villager por XP, não Ou faz uma farm de XP logo, véi Finalmente aconteceu A gente conseguiu um flecheiro de diamante No nível máximo Só vendendo stick pros caras, véi A maioria ainda tá na esmeralda Mas tem uns caras já de diamante aqui no meio O Rabioso, Rabioso A gente tá na reta final, mano A gente já conseguiu um beacon completo Tamo quase terminando o segundo E já comecemos o terceiro Rabioso, né, tá quase milionarista Mano, eu honestamente acho que eu tô perdendo a minha audição De tanto cortar madeira hoje, véi Porque, tipo, parece que não tá fazendo o mesmo barulho no meu fone, véi Eu tô ficando surdo de cortar madeira no Minecraft Meu Deus, o Rabioso E a gente tem muita coisa pra ver Eu vou abrir as porteiras e soltar todos os villagers Mano, nós vai ter que sortar os bichão Vai ter os villagers dos porcos e os villagers da galinha Qual será que vai nos dar mais dinheiro, Rubio? A gente tem mais um milhão de villagers pra trocar, Rabioso Eu tô muito feliz Mais villagers significa que a gente consegue mais esmeraldas por dia Então são menos dias cortando árvore Resumindo, de toda forma a gente vai ter que cortar o mesmo tanto de árvore Então aqui vai ser em menos dias Isso, Rabioso Você resumiu muito bem Ô, meu dedão aqui de apertar a barra de espaço Tá estranho, véi Já tá ficando meio morno aqui, véi Mano, essa ideia de fazer mais bagulho pra troca Foi a melhor ideia que eu já tive esses 100 dias inteiro, véi Eu tô vendendo muita tralha, mano Você não tem noção Ô, Rabioso A situação aqui tá meio alucinante, mano Mas a gente fez um ótimo progresso Hoje que conseguimos vender pra mais villagers no mesmo dia Não é muito saudável a quantidade de villagers que a gente tem aqui, mano Mas eu cheguei no nível 60, Rubio E a Mobifarm tá funcionando lá no fundo Eu tinha esquecido dela Conseguimos completar o beacon de ferro Mano, ô, se pá Com tudo que você trocar, mano Tem uma chance da gente não precisar fazer mais nada, Rabio Eita, bichão Eu vendi uns sticks por 64 aqui pra esse cara Nossa Que isso, 64? Não Joga ele da ponte É esse É esse o culpado Joga ele Joga ele, Rubio Joga ele Vai, ô, ô, ô Cai, cai, cai Villager careiro Isso que acontece Se eu pegar alguém aqui Eu vou cobrar aluguel, mano Se o cara quiser mais que 32, meu irmão Você vai ter uma conversa com o Void Append aqui Isso aqui é sem o Append e é só o Void É um cara que quer conversar com o Void, mano Tem um cara aqui querendo conversar com o Void, mano Vem cá, vem cá Ele vai conversar com o Void agora Olha lá, amigão Vai lá conversar com o Void Tchau Ô, véi E a cada dia mais um villager entra na sauna Que, ô, Rubio Esses caras estão tendo muita diversão, mano Eles têm que trabalhar Véi, eu vou quebrar o bloco muito, muito, muito doido, véi Depois de tanta madeira que eu quebrei Eu quebrei o suficiente pra jogar 500 mil dias de bloco Só quebrando de madeira, véi Véi, se o bloco fosse a madeira Nós já tínhamos jogado mil dias É porque o bloco, no total, ele tem uns 5 mil blocos Eu já quebrei o suficiente pra passar todas as fases do bloco só de madeira, Rubio Esse é um bloco que a gente mais quebrou bloco do que o bloco que tem limite de bloco 100 dias, uma tora de madeira Só Mais 20 blocos aqui de esmeralda Então eu acho que tá o suficiente porque eu tenho que vender bagulho aqui, véi Ô, Village, você tá atrapalhando na escada aqui? Eu vou te levar ali pra conhecer o Void, Append Cadê, cadê? Já levou ele pra conhecer o Void, Append? Ô, você quer conhecer o Void, Append, né, irmão? Vai lá, a gente vai te introduzir a ele Vai lá conhecer o Void, Append Ô, dá um oi pra ele, manda um oi pra ele, vai pra ele gravar com nós Rubio, eu terminei minhas trocas, véi Se isso daqui não tiver 11 blocos de esmeralda, nós tá muito feio Tem 19! Acabemos 3 B com o Rubio Eu sou um homem derrotado Não tem nada que segure nós pra quebrar o bloco agora, véi Nós tem que ir alucinado até o Dragão Doente pra gente enfrentar os Wither Ah, Village! Só bora, eu tô nem aí, nem vou consertar, só vou, mano Eu vou quebrar esse bloco como eu nunca quebrei na minha vida, mano Tá rolando a festa do porco A primeira vez que eles vieram aqui eu fiquei com medo Agora tá uma piada É, isso, véi Acho que dá tempo de jogar outros 100 dias enquanto isso aqui termine, véi Dá pra nós jogar mais 100 dias, fazer todas essas farms de novo e construir um monte de círculo, né Bagulho demorado Quase 8, só vamos, só vamos Mano, nós é muito speedrunner de bloco Eu tô nem aí que a abelha tá brava comigo, eu vou continuar quebrando o bagulho Ô, pior, eu só ouvi umas abelhas no meu primeiro bloco, mas nesse daqui eu só quero enfrentar o Wither Ah, eu adoro gato, mano, eu não tentei pra gato, só que tentei pra beacon, beacon Olha o esqueleto do Carcerida Olha o zombie horse, quebramos um baú também, tem phantom, tem slime, toma zona A abelha tá travadaça aqui, mano, o servidor não tá aguentando todos esses itens Opa, monster party, hora de quebrar bloco Véi, é monster party de abelha, Rubio, eu vou quebrar o bloco aqui, mano Ó os caras picaretando de novo o baú, mano Finalmente, remendo, meu filho Finalmente você tem nombre, você é o remendo, né Nossa, imagina, eu coloco o nome do teu cachorro, Rubio Irro, última fase, é a fase da Stronghold Ah não, ô bicho, me lauda Carga na moral, véi Véi, tá um perigo de lag, de boneco, e tem um monte de partícula aqui no meio, meu Deus do céu Ó os carcer guida, que saudade deles Esses são os originais Irmão, irmão, irmão Não joga ele pra fora, Rubio, pega o totem Temos totem, temos totem Ó o carcer guida Esse é o primeiro É por causa deles que eu chamo o seu esqueleto de carcer guida Ô Rubio, esse é um momento histórico Eu tô vendo o carcer guida novamente Porque quando eu gravei esse mapa aqui a primeira vez Tava em alta o meme dos carcer guida no TikTok Daí de zoeira eu falei E eles são carcer guida até hoje Mais carcer guida Ai, eu fico tão feliz quando vejo ele Eita, esse bão vai explodir Bom, agora que eu lembrei, mas a gente fez esses bagulho nojento aqui por causa da fase do Nether Como já saímos do Nether, já pode tirar esses bagulho nojento Pô, na moral que agora finalmente a gente consegue ver como que é bonito o nosso rolezão aqui Mano, o Rubio tá tendo uma festa na piscina lá na frente Senhor amado, o que que é aquilo? Nós deixamos os villager três dias sem supervisão Três dias os caras armam uma dessa, velho Ô, 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 ô Ah, Monster Party É Monster Party de carcer guida Ô, carcer guida Ô, cowboy Ô, carcer guida de novo Eu encontrei um impostor entre nós Ô, ô, my god Ô, boy, que nós vai ter um milhão de totem pro Wither, né? Que nós tem um milhão de Wither, né? O carcer guida Ô, por isso que eu falei tanto do carcer guida Aparece um monte de carcer guida, velho Essa fase aqui é bem... Ô, my god Ih, foi só eu falar Ô, mano, eu não lembro se ele abre o portal agora ou se a gente tem que fazer a fase do End ainda Vai ter que fazer a fase do End ainda Se o Enderman não atacar, a gente coloca eles no barco e faz festa com eles Olha, os Endermen é bonzinho Deixa eles aqui, nós vamos fazer coleção de Endermen Ele quebrou o meu capa, velho Véi Ô, my god Devastador não é o cavalo gigante do Spillager, não? Não, véi Devastador é aquele bonequinho azul da nova atualização Vêi, por que que você usou isso, Rubio? Ah lá, vai brincar, Enderman Mano, o Rubio tá fazendo coleção de Enderman Que eu tô quebrando bloco alucinado Olha lá, Rubio, pra tua coleção Pega Mas dois Mano, o Rubio começou uma religião de barco de um dia pro outro aqui, véi Caraca, menor, eu tô com quase 4 mil blocos Meu Deus do céu, véi Só vamos, abra, abra logo A torre 5G aqui, família A torre 5G, ele levitando no ar e irradiando Wi-Fi Eu quero chegar a 4 mil blocos, Rubio Não, eu tenho que chegar a 4 mil blocos Tá caindo, minhas armaduras Tá quebrando tudo Mas eu tenho que chegar a 4 mil blocos, Rabiozzo Eu tenho que chegar a 4 mil blocos Eu não vou parar pra nada, Rabiozzo Eita! Nossa, crashou meu jogo Crashou Ele abriu o portal e as partículas tão malucas aqui, Rabiozzo E agora o que nóis faz? E eu não cheguei a 4 mil, dá Agora a missão é se preparar pro bichão Meu Deus, ô Rubio Mano, os villagers tão fazendo a festa Essa piscina foi a melhor coisa que a gente inventou de fazer nesse vídeo Na moral, que eu não reclamaria de ficar um dia inteiro aqui Se você quiser ficar um dia inteiro parado aqui, eu tô de boa E por que que tem um milhão de endermen, Rubio? Você estacionou ele certinho, né? Fio do céu Quanto tempo você ficou aqui fazendo isso? Eu tenho que comprar full dima novamente Agora eu tenho que encantar Armadura de diamond De novo Ah, tá melhor do que antes Tem mais proteção que antes Tá bom, então Agora eu só preciso de um arco bom Ô, bonzão, força 4 E se eu fazer um outro de 50 por 50 aqui, mano Pra colocar os bicos Ó, o ciclão aqui Tá plimba Ó, ó, já fiz Ó, velho do céu Nosso círculo de 50 vão se tocar, Rubio Você tá muito próximo Ô, Rabioso Tá certinho no meio Mano, por que eu consigo fazer esses círculos enormes Mas teve um círculo ali que chegou a hora de fazer Que era tipo de 9 E eu sofri muito Esse daqui eu fiz completamente de cabeça Eu não olhei pro site Esse último quadrante aqui Véi, se tu tiver certo Eu sou muito circleiro Velho, eu não acredito que eu acertei esse círculo de primeiro, Rubio Acho que alguém não aprendeu Tá na hora, Rabioso Da gente usar os nossos bicos A nossa fonte do dinheiro infinito aqui tá sensacional, hein, mano? E aqui temos um Rabioso Se preparando para a luta da sua vida Num servidor lagado Porque a gente colocou muito villager contra o Wither e o dragão Ó, villager, eu vou te dar a chance de ter uma conversa com meu amigo Void Append Ó, vai lá, dá oi pra ele Fala que eu mandei oi Eu só tenho um último assunto a tratar O mapa É tacar o ovo nesses villagers Já que a gente não vai usar mais ele Vou encher de ovada esses homens aqui Uou A espada perfeita para o Skeleton Agora está de Netherite Valeu, Rubios Ninguém pode falar Que a gente não tem um mapa mais bonito De 100 dias do Brasil inteiro, véi Bando, parece um cabo de cobre Ligando os bagulhos ali, tá ligado? Tudo torto Pai macho Véi do céu Tá muito, muito sensacional o nosso mapa Melhor um bloco do Brasil Tô nem zoando, véi Mano, a gente vai gastar tudo os recursos que a gente tem guardado, véi Tô nem aí fazer Tu gastar tudo em Iron Golem Tudo em Iron Golem Fazer uma festa lá Blau Ele não faz o blau que nem no mundo normal, né? Pra mim fez um barulhão Pra mim não Então bora Ai, 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 ai É isso aqui é a armada do Iron Golem, véi Tudo o fel que não usou, nós vamos usar agora Podemos chamar Wither É isso Olha, ele vai tomar dano do dragão Ah Se ferrou Vem, é agora, é agora Não, não, traz ele de volta, traz, vem pra cá, vem pra cá Calma, vem Não joga ele pro boy de apente não Goal, nossos Golem, não Pegou Pegou Ae, espada, 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 espada Espada, espada, espada Espada Vai É agora Oh, 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 oh Essa Esse foi só o primeiro, esse foi só o primeiro Pá, pá, pá Mais um Ó, joga ele pra dentro, joga ele pra dentro. Tá preso, Magsidiana. Ih, atrás de volta, atrás de volta. Véi, esse dragão, ele vem aqui pra tu jogar pra longe, mano. Ô, Rubio, eles estão se beijando, mano. Você quer chamar o terceiro Wither enquanto ele se brinca? Quer saber? Já que ele tá brincando ali um com o outro, mano, pode chamar mais um Wither. Ah, não, ah, não. Meu Deus do céu, véi. Que que tá acontecendo? Acerta os Wither? É um dragão. Meu Deus, é uma briga de flash, véi. Mano, ainda bem que a gente fez a Bob Fire. Ele tá indo até 200. Velho, eu nunca vi um Wither tão rápido na minha vida, Rubio. Velho, esse cara anda na velocidade da luz. Ih, primeiro, segundo, segundo. Ah, não, Rubio, temos que finalizar esse dragão rabioso. Temos que finalizar o dragão rabioso. Agora o Wither, agora o Wither. Mano, é muito rápido, véi. Véi, por que esses Wither são da velocidade da luz? Tá voante, tá voante. Isso. Ai, ele matiu, ele matiu. Não. Não, ele tá no voante, volta, volta. Ai, não, ele tá atrás do Wither. Eu não vou adiante. Mano, ele pega em todo mundo, menos em nós, véi. Volta aqui. Mano, ele tá muito correndo, véi. Véi. Aí, agora não tem ninguém aqui. Ai, cuidado com o Void. Cuidado com o Void. Cadê, cadê? Agora é nós. É isso, véi. Quando eu junto o Wither, só nós dois, não dá pra ninguém, mano. Três Wither, sete dragão, nove Endermen, cem dias. Um bloco rabioso completado. O melhor um bloco brasileiro, véi. É isso, Rubio. Ninguém pode falar que esse não é o melhor mapa de cem dias brasileiro. Salve, família. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, meu querido. Se liga nesse tour com shaders. Absolutamente sensacional, mano. Espero que você tenha curtido esses cem dias muito especial em multiplayer. Deixa nos comentários qual o próximo cem dias que você quer multiplayer. Pode ser tema antigo, pode ser tema novo, meu querido. Porque multiplayer é muito mais da hora. Tamo junto e até a nossa próxima aventura.